World Carpets, pra você que é piso laminado, quais as marcas que você trabalha? Dura Flor, Milka Flor, Poliface, tem cartete de madeira, cartete de texto pra uso residencial e comercial também. E tem um super estoque, né? Com certeza, 2.700 metros quadrados de sede própria de estoque. Um nome limpíssimo no Procon, pode consultar. Bom, e aqui na rua Tanque Velho? 1-8-5-9. Telefone? 1-6-9-5-1-3-4-7-2. Olha que legal, pode vir que você vai gostar.